Oi, minhas lindezas, tudo certo com vocês? Comigo tá tudo ótimo, que quem fala é a Ká. E hoje eu vim aqui trazer uma resenha, assim, super pedida, uma resenha que tá todo mundo me pedindo. E hoje eu vim aqui trazer essa resenha pra vocês. Então, se vocês quiserem ver qual que é esse produto, o que é que eu achei, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. E, gente, não esquece de me seguir no Instagram, porque eu posto conteúdo lá direto, inclusive pra te ajudar, então aproveita e me segue também. E é isso, minhas lindezas, sem mais enrolações e bora pro vídeo! Bom, gente, no último vídeo que eu postei, o vídeo de comprinhas, eu falei que eu estou procurando... Tem um cachorro que tá latindo, gente, e agora tem uma moto passando. Acho que é tudo... Vamos esperar, né? Bom, gente, no último vídeo que eu postei, o vídeo de comprinhas, eu mostrei alguns produtos, eu falei que ia trazer resenha, né, de todos eles, enfim. Foi o que mais me pediram, foi a resenha da Tangle Teaser, que é aquela escova, e eu vou mostrar pra vocês hoje, vou falar um pouco do que eu tô achando dela, as primeiras impressões aí. Bom, gente, quem não viu o vídeo de comprinhas, é essa daqui, a Tangle Teaser que eu comprei. Essa daqui é a Rosé Gold, e ela é de bolsa, ela é a menorzinha, porque eles fazem outros tamanhos de Tangle Teaser, que é aquela que tem o cabinho, tem umas maiores, assim, que você segura com a mão, assim, também, sem cabo, mas elas são maiores, mais profissionais, né, enfim. Então vamos começar falando da embalagem. A embalagem é assim, ó. Aqui atrás tem algumas informações. Ela é assim, é original, eu tenho algumas outras que, inclusive, vou mostrar nesse vídeo, que são falsas, que eu comprei, mas aí como eu tô nessa vibe de cuidar do cabelo, que eu quero deixar ele bem saudável, eu resolvi investir nessa daqui. Então eu vou abrir com vocês, assim, bem simples, puxo aqui e tira o produtivo. Então ela é assim, bem linda, né, gente? Eu achei ela maravilhosa, ela parece um sabonetinho, uma saboneteira. Vem um folhetinho com algumas informações, então... Aí você pega aí de acordo com a língua que você entender melhor, né, porque tem todas as línguas menos portuguesas, não tem? Então vamos falar da Tango Teaser, que é essa escova ultra famosa. Todo mundo comenta, todo mundo fala. Bom, gente, então ela é assim, e aí tem essa proteção que a gente abre, e ela fica assim. E essa proteçãozinha aqui é pra quê? É pra não acumular sujeira, porque às vezes a gente joga na bolsa, e, sei lá, tem outra coisa, e acaba sujando. Então eles colocaram essa tampinha aqui pra ajudar as nossas vidas, né, pra gente não ficar perdendo tempo limpando direto. Então basicamente é isso, gente, não tem muito segredo, aqui tem o Tango Teaser escrito, e não tem nada de mais. Muita gente me perguntou se ela era realmente tudo isso, porque ela é uma escova que custa caro, ela não é barata, ela geralmente tá na faixa dos 60 aos 180, as outras escovas da mesma marca, né, essa daqui ela foi, acho que 80, eu falei no último vídeo, mas eu não lembro. Bom, o primeiro benefício da Tango Teaser é que ela vai tirar o frizz do seu cabelo, é isso que eles falam, né, que ela é uma escova anti-frizz. Eu não notei que tirou o frizz do meu cabelo, porque eu passei por um processo, né, da progressiva, meu cabelo sempre foi liso, sempre foi muito liso, só que de uns tempos pra cá, ele tava muito cheio de frizz, tava muito, assim, volumoso, e eu não gostava, apesar dele ser liso. Então, eu fiz a progressiva por isso, pra dar uma baixada, porque eu acho o cabelo bem no lugar. Então, foi por isso que eu fiz. Eu não notei tanta diferença, sim. Pra mim, a progressiva, ela já deu uma redução de frizz, uma redução de volume, que eu queria, que eu tava na vibes, né. Então, nesse aspecto, eu não notei diferença nela, assim, dela ter tirado o frizz do meu cabelo. Outra coisa que eles falam que ela faz é dar brilho pro cabelo. E assim, gente, particularmente, depois que eu fiz o processo da progressiva, eu fui lá na Casa Jota, eu mostrei aqui pra vocês, o meu cabelo, além dele ter ficado mais baixo, eu não curtia, ele ficava muito cheio, muito volumoso, ele ficou mais baixo e ele também tá mais brilhoso. Então, assim, gente, eu senti também tanta diferença nisso, de dar brilho pro cabelo. Eu senti que ela é bem suave, ela escova super bem. Então, só por isso, já foi maravilhoso. E outro benefício que ela tem é que eles falam que ela não vai puxar o seu cabelo, ela não vai arrancar o seu cabelo. E nesse benefício, eu posso garantir que é verdade, gente, ela realmente não arranca o cabelo. Geralmente, quando a gente passa uma escova, um pente, assim, diferente, ele puxa o cabelo, né? E aí cai aquele monte de cabelo. Eu lembro que, nossa, quando eu escovava o cabelo, até uma escova da Conera aqui, que não é uma marca ruim, mas arrancava bastante cabelo. E essa daqui eu senti nada, zero, assim, eu não senti que os meus fios caíram além do normal, sabe? O normal é cair, acho que, de 100 fios por dia. E eu vou colocar aqui embaixo a informação exata, mas eu acho que são 100 fios por dia. E com essa escova aqui, caiu, assim, pouquíssimo. Nem, assim, foram uns três fiozinhos só, assim, quando eu ia escovar. Então, só por isso, ela já foi maravilhosa, eu já gostei bastante. E além disso, gente, ela não quebrou o cabelo, que era uma coisa que estava acontecendo muito com o meu cabelo, por isso, inclusive, que eu cortei, assim, porque o meu cabelo estava quebrando muito, gente. Estava quebrando horrores, assim. Estava, assim, sem chance, sabe? Eu poderia ficar um tempo cuidando dele, mas ele estava muito despontado, muito quebrado, e eu não queria. Então, ela está cumprindo super esse papel de não quebrar o meu cabelo, de deixar ele crescer, assim, saudável e sem quebrar. Bom, uma coisa que é muito legal fazer com essa escova também é uma massagem no couro cabeludo, que, inclusive, eles recomendam também, porque ela tem as cerdas bem, assim, bem macias, sabe? Não é aquela cerdadura. Então, quando a gente passa, assim, ó, é gostoso, sabe? Você sentir no couro cabeludo. Inclusive, é muito bacana essa massagem no couro cabeludo porque a gente estimula o crescimento do cabelo. Então, para quem está procurando deixar o cabelo crescer, é muito legal você fazer essa massagem, assim, sabe? Você vai passando e ela não arranca o seu fio. É sério, ela é muito boa essa escova. Bom, e suma da Tangle Teaser foi isso. Ela foi maravilhosa. Ela está sendo maravilhosa para não quebrar o cabelo, para deixar ele bem no lugar e sem arrancar. Ou quebrar o fio, que no meu caso eu estou correndo desse problema. Eu já cortei para, assim, parar de quebrar o meu cabelo, sabe? Deixar as pontas bem saudáveis. Então, ela está cumprindo muito bem esse papel. Não lembro as marcas, mas eu trouxe duas que são, assim, réplicas da Tangle Teaser. E eu queria mostrar para vocês, para vocês verem que muitas vezes a gente se engana, né? Mas, ó, essas duas aqui são réplicas. Essa daqui, essa daqui, essa daqui é original. Essa daqui, ela é maravilhosa, ela é muito bonita. Eu até falei no outro vídeo que parecia uma baratinha e ela é linda. Eu usei ela por muito tempo, assim, infelizmente, porque ela é muito dura, gente. Ela tem as cerdas muito duras, muito, muito, muito. dá para vocês ouvirem, né? E assim, gente, cerda dura no cabelo é pedir para arrancar o cabelo, sabe? Você vai arrancar o fio. Então, eu usei ela por muito tempo e, às vezes, até foi por conta disso que meu cabelo estava quebrando bastante e ela é bem dura. Eu comprei em uma perfumaria no centro da cidade e eu paguei, eu acho que foi R$25, será que foi R$25? Eu acho que foi R$25. e, assim, depois que a gente usa outra, a gente vê que, realmente, ela é muito dura. Além dessa, eu tinha comprado essa daqui também. Na realidade, eu comprei essa daqui primeiro, foi a primeira que eu comprei, réplica da Tango Teaser. E essa daqui, ela já não é tão dura quanto a Rose Gold, mas ela é dura, 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 dura também. Então, essa daqui eu até falo que é escova de cachorro. E ela é assim, ó, bem dura também aqui, mas ela não é tão dura quanto a outra, mas é dura também. E comparando com a Tango Teaser, que é mais macia, que você sente, sabe, que ela é uma escova mais macia, você pode escovar tranquilamente, que ela não vai machucar o seu couro cabeludo, ela não vai arrancar o seu fio. Então, isso é muito legal. Ó, e eu passo sempre assim, ó, no couro cabeludo mesmo, pra fazer aquela massagem que eu falei pra vocês. Bom, gente, em resumo, essa escova é maravilhosa, eu super recomendo pra quem quiser comprar. Ela é um pouco cara, mas vale muito a pena. Você tá cuidando do seu cabelo, você não tá prejudicando ele. E é um produto que pode gerar problemas pra você. Ela, assim, aparentemente pode parecer uma escova comum, como a outra que eu comprei, né, na lojinha, mas ela é realmente muito boa, ela não deixa o cabelo quebrar. E eu sempre percebo que ela realmente não deixa o cabelo ser puxado, ser arrancado, ou quebrado, porque às vezes eu olho assim, depois que eu escovo, e eu não vejo o cabelo, gente, eu não vejo o fio de cabelo. E se eu vejo, eu vejo, tipo, uns dois ou três, o que é maravilhoso, tá perfeito, né? E ela é bem anatômica, você segura, e ela encaixa na sua mão, então não tem problema de ficar caindo no chão, né, de você estar segurando uma coisa que vai escorregar, então, ela é perfeita. Bom, é isso, minhas lindezas, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho de notificações pra não perder nada. E me segue no Instagram também, porque eu posto conteúdo lá direto, e assim a gente fica mais juntinho. Um beijo enorme no coração de vocês, e tchau! Tchau!